Aquele história de doce compadre E esse foi o pé Cabina fina, unha calma, grossa Orquês junta e nota dez Escatá, escatá, escatá Ganhou os poucos rapazes, escatareia Escatá, escatá, escatá Se crente a manche rapazes, escatareia Ia, ia, ia Ia, ia, ia Ia, 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 ia Guarda cabeça, estandar Se pa sabe chomas Casamento batizado Di tris nota, traboca morte Sexta-feira de pôs e trabalho Que ele encontrou, é sagrado Da brufa, brufa, trap, trap Bota regado, um mês vai Escatar, escatar, escatar Ganhou os poucos, rapaz, se escatareia Escatar, escatar, escatar Se crer de amante, rapaz, se escatareia Pela pulsa Sábado móvel é tudo desligado Seis compadre de acate amado Rapaz, mó fora, beijo largado Solan, domingo Escatar Escatareia Da brufa, brufa Escatareia Cu turbar a reduceria Escatareia Antes, puna na Escatareia Eu zbulimul Escatareia Eu zaga, bulimul Escatareia Da praia Maria Da praia Maria Descatareia Ah, vem pro Cusitão e ospira-se Sopa briga Sopa brinca Sarapica É do praia Oieieiei am, oieiei am